Graças e paz, quem é vivo sempre aparece tá de volta, e eu tô começando esse vídeo aqui com vocês sem nem acreditar que tudo isso tá acontecendo. Na verdade, eu tô começando esse vídeo sem as coisas nem tá 100% concluída e 100% certeza. Porém, de toda forma, são coisas que eu preciso fazer. E essa questão da mudança, provavelmente quando esse vídeo sair, já vai tá tudo certo, já vai ter tudo muito certeza. Mas agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, é tudo um tiro no escuro. E eu vou começar ali, as crianças querem muito brincar com o brinquedo deles ali, ainda não tá na hora deles dormir. Então eu vou deixar eles brincar com esses brinquedos, enquanto isso eu vou juntando outros brinquedos que tem lá pra juntar. E eu vou começar a organizar essa mudança por ali, sabe? Por essas coisas que tem pra fazer ali no quarto deles. Porque são brinquedos que não tem problema ficar guardado até o dia que a gente mudar e tudo. E que, de toda forma, eu já vou querer que deixe tudo organizado. E a minha intenção é fazer uma geral na casa antes de mudar. Então, assim, vai ser feita uma faxina na casa antes de mudar. E depois que toda a faxina estiver feita, eu vou vir com as caixas só colocando as coisas no lugar. Vai ser muito mais simples. Tem muita coisa pra fazer aqui, mas eu tenho pouca tranheira, sabe? Assim, eu tenho tudo que eu tenho, são coisas necessárias e coisas que eu uso. Então, eu acho que vai acabar dando certo. Agora, eu vou ali pro quarto deles e eu vou começar, vou pegar os meus saquinhos da Riboba. Eu tenho muitos. A gente precisa providenciar a caixa, porque como eu tô dizendo, hoje, a gente ainda não tem nem nada certo, nem é certeza ainda. A gente já conversou com o proprietário, já tá tudo assim, 70%. Tá. Já tá tudo assim, 100% de certeza, sabe? Mas, assim, né? A gente não gosta de anunciar antes que as coisas aconteçam. Mas eu também sou muito ansiosa, não dou conta de ficar esperando as coisas acontecerem pra começar a fazer. Só que quando for sair, já tá certo, né? Já tá anunciado a certeza, né? Mas eu vou começar a gravar sem ter certeza. Então, eu peguei aqui, ó, os meus saquinhos da Riboba. Tem muitos sacos aqui dentro. E eu vou separar divididinho, divididinho, divididinho os brinquedinhos, porque como eu não tenho nada pra fazer... E aí, eu vou fazer dividido. São coisas que depois a gente vai acabar tendo que juntar de novo. Mas como eu tô ansiosa, eu não tô muito. Era pra me dar mais. Mas como ainda assim eu tô ansiosa, eu vou ocupar minha cabeça com alguma coisa, entendeu? Porque se eu ficar aqui até o dia de começar a arrumar essa bunda sem fazer nada, eu vou enlouquecer. E até porque esses brinquedos, esses meninos, tá precisando mesmo, sabe? Bom, geral. E aí, vamos lá. Ó, eu comecei a organizar aqui algumas coisas. Aqui dentro desses sacos tem um monte de... Cada saco tem um brinquedo diferente. Um brinquedo que tem várias pecinhas. Então, tá assim. Tirei os livros ali já. Deixei aqui dentro dessa caixa. Ainda são... Falta muitos dias pra mudar. Mas eu tô achando que a gente vai antes. Tô sentindo que a gente vai antes. Então, eu já tô adiantando o processo, adiantando o serviço. A minha intenção era dar uma organizada em tudo e depois tirar dos armários. Mas já aproveitei aqui e já fui colocando no lugar. Né? Pra poder ficar fácil. Vai deitar que mamãe vai fazer o naná pra você. É, deixa lá. E aí, agora, é... Esperar, né? Amanhã eu vou fazer de novo. Todo dia eu faço um pouco. Porque tem que ser assim, né? A gente trabalha. Fazer mudança não vai ser fácil. E é a primeira vez que eu vou fazer uma mudança assim. Trabalhando. Não vai beber coca agora. Trabalhando assim. Na outra vez, eu também trabalhava. Mas... Mas era solteira. Solteira sim. A gente não tinha filho. Então, era mais fácil. Né? Agora... Passou. Estamos aqui em outro dia. E hoje a gente vai receber aqui em casa o novo proprietário. Ele vem aqui na nossa casa. Provavelmente ele vai trazer o contrato já pra gente assinar. E eu tô aqui, ó, organizando toda a casa. Você já sabe que eu sou limpa, organizada, né? Mas organizando tudo, fez ver que eu sou mais limpa ainda. E, na verdade, agora, já organizei o que eu tinha pra organizar. Eu tô preparando o jantar aqui. E o Paulo tá no mercado. Ele já comprou... É... Como chama? Ele já comprou... Meu Deus, perdi o nome do treino. A tinta pra pintar esse apartamento. E ele também comprou já... Tá comprando caixa. Pra gente poder empacotar. Então, hoje a gente... Talvez a gente já tenha uma data. Alguma coisa do tipo pra mudança. Agora eu vou... Quando ele chegar, eu mostro pra vocês. Liga. Mais forte. Pode ligar direto em mim. Não. Não, Paulo. Nossa, velho. Eu vou arrumar um treino desse pra gravar vídeo. De verdade. Nossa, que top, cara. Bom, o Paulo chegou. Ele trouxe... Isso aqui é equipamento dele pra ele trabalhar. Pra ele fazer o... Pintar a casa. Ele comprou as... As tintas pra pintar o apartamento. E essas aqui... E essas aqui... E essas aqui as caixas. Deixa eu abrir... Deixa eu fechar um pra ver o tamanho que elas são. Aí ele comprou um pouco a caixa. Ó. Vai caber bastante coisa aqui assim, né? E aí, se precisar, a gente vai comprar mais. Vamos tentar embalar as coisas com o que tem. Ei, gente, mas não é festa, não. Dá licença, por favor. E aí, gente. Olha aí. Olha aí, vem. É você lá, a especial. Sim. É um problema de filmar vocês? Ou não. Que... Não. É isso aí. Tudo bem? Isso vai para o YouTube, né? Vamos lá. Olha aí. Olha aí. É a placa, hein? Espera! 100 mil pessoas! Você tem 100 mil followers? 123! É verdade, hein? É verdade! É verdade, hein? 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 É verdade! Eu compartilhei tudo o que eu fiz. Agora, não. Mas antes, eu compartilhei muito. É銭i. A ideia não, então, o pássino que é fofo. De... Tem uma assemblagem, �acido. Des coisas que não pode compartilhar, isso que ele tem. Euieren parte, porque nós, que não, não tiver. , mas... Des pessoas, sim, damaged... O que elas o sentem... Não aceitadas... não compartilha não compartilha a gente compartilha porque não tem que não Então, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer aqui. Estamos em mais um dia E hoje a gente vai receber aqui O proprietário Ontem a gente assinou o contrato, como vocês viram aí Vou tentar estar narrando Esse vídeo por trás Pra vocês poderem entender o que está acontecendo Mas aqui outro dia E aí o proprietário O dono desse apartamento aqui Está vindo aqui pra conhecer a pessoa que a gente vai indicar Pra ficar aqui no nosso lugar E Ele vem E vem a pessoa, né E aí eu estou Tirando aqui algumas coisas Que de todo jeito eu já vou ter que tirar mesmo Entendeu Então eu já estou tirando Pra não ver nada na parede Ou tirar aquelas coisas dos armários lá Pra também não ver nos armários E não achar que Que vai estragar Alguma coisa do tipo Eu sei que não vai Mas, né Pode ser aquele Sei lá Que acho ruim Então Mas se bem que O filho dele já veio aqui Já viu isso aqui desse jeito Mas eu vou de toda forma Fazer minha parte Porque de todo jeito eu vou ter que tirar Eu sei que E aí Você pensa assim, vou me mudar É só ajeitar a mudança E mudar, só que não Tem um monte de coisa burocrática Que precisa ser feita Eu tinha esquecido disso quando eu saí lá da Espanha E agora eu tô lembrando Que foi realmente dessa forma também Quando eu saí de lá pra vir voltar pra cá O que que acontece? Eu tenho muitas coisas pra resolver, mas antes Deixa eu atualizar vocês, que o proprietário Veio aqui, conheceu o novo morador Gostou, tá tudo certo Tudo correto, porque quantas coisas tem que ser Quanto é de Deus, só vai Só vai E daqui uma semana Eu já tô mudando Eu tenho muita coisa pra organizar ainda Muita coisa pra colocar no lugar O Paulo tem que pintar aqui, tem muita coisa pra ser feita ainda Nesses próximos dias E eu não consegui fazer muita coisa porque eu tô com dor Gente, vocês acreditam que minha infecção Tô querendo me dar infecção de urina Nessa altura do campeonato Mas bom Agora eu tô aqui fazendo uma listinha De coisas que eu preciso fazer Eu preciso cancelar o seguro de incêndio aqui desse apartamento E contratar um novo seguro pra casa Isso eu já fiz hoje, já mandei um e-mail Mas eu preciso Eu escrevi isso aqui porque isso é o mais importante de tudo Que eu preciso ter já na quinta-feira que vem Quando eu for lá pra apartamento Pra casa Então eu vou ter que Já vou ter que levar isso Então eu escrevi aqui Pra mim poder contactar amanhã O segurador Porque eu só mandei por e-mail Porque eu não consegui falar com eles por telefone hoje Então amanhã eu vou precisar ligar pra eles Pra tentar Adiantar o processo Eu vou precisar Cancelar A minha internet daqui De casa E contratar Uma nova internet A luz parou de piscar Graças a Deus E eu vou precisar contratar Uma nova internet Então Contactar Proximos Aí eu vou precisar Desbloquear Bloquear As garantias A garantia desse apartamento Porque quando a gente entrou aqui A gente deu uma garantia Aqui é assim Sempre que você vai morar numa casa Você tem que dar dois meses do aluguel Esses dois meses O proprietário Você pega esse dinheiro Vai num banco Abre uma conta Que se chama de garantia de aluguel Você abre essa conta Você deixa esse dinheiro lá dentro daquela conta Então quando você for mudar O proprietário vai na sua casa Ver tudo que você fez Que você não fez Se tiver alguma coisa pra Pra arrumar Pra descontar Ele vai descontar dessa garantia Então quando você desbloquear esse dinheiro Parte desse dinheiro Vai pro proprietário E parte fica pra você Só que aqui eu acho que a gente vai acabar Ficando com o dinheiro todo pra gente Porque a gente cuidou bem da casa Então a gente vai desbloquear a garantia Eu preciso desbloquear a garantia E eu preciso bloquear A outra garantia Entenderam? A garantia da próxima casa Eu também vou precisar bloquear Eu vou precisar ver Água Energia Cancelar Cancelar E contratar nova Vou escrever aqui Cancelar Contratar Lá pro outro apartamento Lá pro outro apartamento Casa Casa Não é um apartamento De uma casa O que mais que eu preciso fazer? Acho que por um momento é só Então vou deixar aqui Alguma dessas coisas eu já adiantei Como desbloquear a garantia Eu já meio que preenchi os documentos aqui Eu preciso de algumas outras novidades aqui Pra me saber Cancelar a internet Eu vou cancelar amanhã E já vou contratar A outra internet também Já vou contratar E aí quando eu contratar Essa nova internet Eles vão colocar Essa nova internet Vai deixar a internet Do meu telefone Ilimitada Vai ficar ilimitada E aí eu vou Precisar Fazer a questão De bloquear a garantia Eu já mandei um e-mail Pra eles Eles vão entrar em contato Comigo dentro de três dias Pra saber que dia Eu posso Eles podem Eu posso ir à agência Pra gente abrir uma conta Pra colocar o novo dinheiro Da outra casa Que são valores diferentes Proprietários diferentes Então é outro caso Água e energia Vou ter que cancelar E vou ter que contratar Mas isso Eu posso fazer Depois que eu já estiver lá também Não é Não é o que eu preciso fazer De imediato Mas Eu já vou tentar Deixar isso no jeito também E Contratar um incêndio Eu já fui Pra Cancelar o incêndio Eu não cancelei Porque eu precisava saber Eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir o Jonathan Já os dados dele Que eu já peço Pra mudar De nome É isso Sabe uma coisa Que eu percebi Só hoje Eu vou ter que Desmontar Minha árvore de Natal E montar Ela de novo Ai gente Mas não estou reclamando não Só estou compartilhando Com vocês Eu acho uma delícia Com vocês Eu vou falar Porque as vezes As pessoas Assim na minha vida Ao meu redor Assim Não querem me ouvir Não querem saber Da minha vida Não querem saber O que eu estou fazendo O que eu vou deixar de fazer Então é bom que tem vocês Porque assim Quem está aí Assistindo É quem Quem quis assistir Então se quis assistir É porque quer me ouvir Fala Minha mesa está assim Tem muitas coisas Para resolver ainda Mas eu vou passar Uma organizadinha Nas coisas aqui Tirei aqui Os 30 Estão estranhos Faltando as coisas Mas eu vou só Dar uma organizadinha Porque eu sentei ali Para resolver umas coisas E deixei a zona Aqui ao meu redor E eu fico incomodada Eu fico Estou ali Mas minha cabeça Está aqui o tempo todo Que eu preciso Dar um jeito aqui